E aí, Doral, obrigado pelo Prime, Eritão, obrigado pelos 26 meses, e aqui o live do médico é cirúrgico, é nóis, na área bom, obrigado pelos dois. Tamo junto, rapaziada. Void game? Caralho, aqui é void game esse pá, né? Pô, eu queria skirmar depois do camp, mano, mas ninguém tá querendo, véi. Cuidado, eu devo ir. Pelo vazio, isso foi pura sorte. Eu podia coitar aqui e fazer Kay ou re-roll, mas eu acho que eu tô num setup muito bom de void, véi. Nó, ainda bem que eu não fui. A gente tá solo também, e esse cara tá de Kay ou já. Meu Deus, o Fiora tá insano, um, três, um, três, um. É, ele é meu sub. Então se você quiser ser bom assim, é só dar sub, não tem segredo, véi. É muito simples. Dei três sub de uma vez, fui direto pro Challenger, viu? Quase pegando o Messi depois de dar o sub. E o sub? Ai, isso. E se eu der sub e não for bom? Não importa, cara. As peças vão vir pra você, tipo. Tu vai ter um Mordekaiser no 5, tá ligado? Mesmo sendo ruim. O Dali Pag é mais garantido. O líder do campo é o Fiora, fala dele. Meu sub. Eu pensei em dar sub e saí do Prata pro Platina. É pré-level ou não? Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui rapidinho, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho feito vários guias em imagens lá na rede vizinha. Eles estão bem completinhos e eles ensinam muito bem sobre cada composição. Então eu queria deixar aqui o convite pra vocês, se quiserem aprender ainda mais de DFT, pra darem uma conferida lá e caso vocês curtam o conteúdo de me seguir também. O link tá aí na descrição e vai aparecer na tela pra vocês também. Então fica aí o convite, beleza? Tamo junto. Heróis. O reforja não sai pra nada dessa Pandora? Ah, eu podia reforjar agora pra buscar o item que eu quero, né? Que é Blue e Ionic. Tipo, não tem por que eu não reforjar, tá ligado? Pronto. O cara é sub na própria live. Night, obrigado pelo sub gift, meu mano. Tamo junto, pô. Ei, passou Ionic no custo 3? Ah, eu acho Sludge QSS uma parada muito feia, mano. Esse item é muito porco early game, velho. Não? Não faz natural? Isso aqui é azir, né? Moleque, vocês tão discutindo por uma parada tão besta, velho. Ah, eu tinha que ter colocado a Thalia aqui, by the way. Merda. Fala que tão. Vocês tão um de farpinha pro outro igual dois besta, velho. E aí, Blue? Obrigado pelo Prime. Tamo junto, velho. É nóis, meu mano. Toma esse no a-cup aqui então, pedra. Qual é o melhor item que eu consigo nessa comp? Com o Mestre Artesão. É GS, eu acho, né? É, acho que é GS também. Manopla GS. Caralho. Esse cara tá muito forte. O Radiantime era tão OP. Não é tão OP quanto o GS, não. Ai, eu não sei se eu ganho desse cara, velho. Tipo, nossos itens tão insanos, só que o Swain 2 me dá medo. Tipo, Ionic Sunfire early game é broken. Aí, ó. Não ganho, velho. Opa, ganhei, do nada. Ele não bateu a Kay, ó. Aqui até ferrou. Acho que a gente ganha um dos três, mano. Pelo que eu scaltei. E aí, quase que eu perco, vai. Tem que ficar lembrando de trocar o Void, mano. Não, eu esqueço, velho. Acho que não, velho. Nossa, eu vou perder esse round? Ah, alguém explica o bug do Void aí? Vai, chat. Faz a boa. Vocês já aprenderam. Ei. Caralho, ninguém consegue explicar o bug do Void. Foi inacreditável, velho. Aqui eu tô decepcionado, velho. Ó, tá vendo a vida do Void? 900? 1000. Bug Abuser? Não, é o contrário, cara. Tá bugado pra menos. Tem que fazer isso pra corrigir. Será que o certo era o roletar aqui? Eu acho que não, velho. Eu tô com o board estável. Eu sou o Dark. Seus deuses que temem. Era canhão mesmo no Sluper? Nossa, mas eu acho que ele viajou, mano. Sério. Cara, quantos multicaster estão contestados? Nossa, faleta tudo aqui, eu acho. Apesar de que o TG é legal, velho. Ai, perdi a TG, velho. Agora a questão é se eu dou level ou não, velho. Tipo assim, porque tem aqui de multi e aqui de multi. Só que esse cara vai vender ainda esse Velcos. Esse cara vai jogar pra Velcos, só que ele tem um. Mas o meu level não é forte também, cara. O meu melhor level é Thalia. Eu acho que é Ferma 7 aqui, mano. O que é Ferma 8 aqui? Oh, bom item, velho Pô, podia ter irritado o Velcro os dois, né mano Esse cara tá muito esparcado, eu não ganhei de mim Tá ali dando no knock-up, velho Tá dando no knock-up Como que a Riot deixa isso acontecer? É porque vocês não sabem do bug, então tipo assim, pra eles não é importante, entende? Todo mundo joga sem saber desse bug Quantos porcento das pessoas vocês acham que sabem, velho? Então pra eles não é relevante o suficiente Pelo menos na minha opinião é isso, velho Essa aqui é a última partida do campo Ah, eu queria xoxinho A gente converte a GS mesmo, né? E tipo, agora, por exemplo, eu esqueci de trocar, velho Tipo, se você esquece direto, pô, porque é uma barata que você tem que fazer todo round, mano Se faz todo round, deveria lembrar Desculpa, mano Sou humano Eu não roleto muito mal, não? Tipo, não era pra eu ter mais peças Gente, pô, velho, quase nem tá tão contestado Esse cara tem um, por exemplo E o resto não tem O vazio já corrompeu este lugar O vazio já corrompeu este lugar Eu adoro essa música Sem ser o remix dela O remix é bom também, mas A música é música Eu acho ela muito zica Acho a letra dela a maior pica Moleque, tô tomando o get pro Ryzee aqui, velho Não, acho que era o melhor do que o do Azir, mano Não, acho que era o melhor do que o do Azir, mano Moleque, eu não fico mais forte Deve ter o quantos rounds, mano Muitos E a gente tá com 81 de vida Tipo, top 2 meio que tá garantido, eu acho Deu tempo? Merda Pô, não é possível, eu não tenho esse roll, cara Sério, mano Que fodeu, eu acho Não ganho esse cara nem a pau Esse Ryzee acaba comigo, velho Por mais que eu tenha JS radiante Olha esse Ryzee, velho Esse reboso E não ganho esse cara nem a pau Não ganho esse cara nem a pau Shurima continuará sem você Demacia é o meu lar Mas nunca me preferi de mim A justiça será feita Eu posso ser piedos Mas dar como não é Eu posso ser piedos Acho que eu só ganhei porque era bot Nossa vai demorar tanto mano E a gente já tá passado Tá ligado velho Vai demorar muito Nossa vocês já ervam aí mano Mas tem que já ervam cara? Ué O cara fica um puto com o FF Ah tá eu amassei ele É mas agora ele rodou Death Dance Morreu Bloom GS Já vejo da Caixa ele é podre? Sim porque a faixa tá acabando em 2 segundos velho Não é a Caixa que tá jogando aqui ó o Velfast O que é que é que eu não sei? O que é que é que eu vou acelerar muito? Mas vocês estão vendo, mano? A quantidade de jogador ali que no meu lugar teria dado o level 8. É muito alta, velho, eu acho. Eu acho que muita gente teria ido pro 8 ali do meu spot. Só que essa é uma comp, mano, que você pode, tipo, terminar no 7. Se você bater os bonecos, você vai bem, velho. Faltar quantas sonas pra ele? Uma sona. Merda. Merda. Isso pode dar problema, velho, eu acho. Não vi nada, né? Coloca a sona. My bad, velho. Dá ali. A compinha é muito forte, velho. Passamos? Ah, acho que sim, a gente pegou dois top 1 agora, velho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti